oi meu nome é bruno e hoje vamos fazer o primeiro vídeo da série de the witch house mv jogo lançado para steam sim meus caros esse é o remake de the witch house já que vamos ser sinceros o primeiro do primeiro a sério eu não trouxe na melhor das qualidades enfim deixando claro que foi um presente de um inscrito então muito obrigado de verdade pra quem me mandou graças a você vamos se fuder aqui também né enfim eu não sei quais são as diferenças o pequeno spoiler que eu tomei muito foi que tem nível de dificuldade agora meu deus já não fosse bastante a dificuldade padrão do jogo né mas enfim sem muita enrolação deixa até ver se tá gravando porque eu não quero parecer um idiota falando ok vamos lá vou deixar o mouse aqui no cantinho para ninguém ver então sem muita enrolação vamos continuar se você tem uma dificuldade ela não pode ser alterada durante o jogo fácil reiniciar instantaneamente após você morrer para quem quer uma experiência sem estresse amiguinhão jogo tef 2 e lol porra ao perder você retorna a tela de título a dificuldade original para quem tem que atenção ainda não é possível selecionar essa ai então essa aqui eu não posso escolher ainda então vamos lá se eu não posso fazer você retorna a tela de título a dificuldade original né é normal começar essa dificuldade sim já deixando claro que aqui tá traduzido baseado no português brasileiro da China então se tiver algum problema já sabemos o motivo caralho olha como tá ó agora você literalmente que olha não são os mesmos comandos do jogo que a gente já tá acostumado e da hora caraca tá bom hein tá bom tá bom tá bom tá bom o caminho só obstruído por um canteiro surpreendentemente grande de rosas ok ó eu acho que ele foi criado em outra plataforma para ser sincero ué tinha um gato aqui não tinha a tanto faz o jogo parece que foi criado em uma outra plataforma porque esse aqui é muito diferente do rpg maker xv eu acho que é mv da do outro tipo de rpg maker que existe mais um programa né então às vezes pode ser mais de uma e já se bloqueou o caminho tá bom ok agora ferrou a gente não sabe para onde tem que errei ah eu não vou lembrar nada do jogo antigo até aqui achou ferrujado e afiado pega a nossa tem que meu deus vai obteve uma machete e se eles são utilizados automaticamente fiquem na frente de um objeto então seleciona o item do minuto ahn cortar rosas não consegue nem as arranhar peraí tem uma carta aqui não me importa de você sair para brincar mas não se embrenhe muito na floresta espero ver em casa logo papai ai 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 papai né que pena que eu vou ter que me enfiar na floresta né papai acho que não vai dar muito certo em papai espera sentado né eu vou passar uma chat quebrou porque uma machete quebra se eu quebro uma rosa mas beleza não eu não vou perguntar beleza ah ah o gatinho ahn o que foi a saída tá bloqueado por rosas né você vai entrar já que não consegue ir embora é obrigado por falar o óbvio muito obrigado seu filho da é ok deixa eu ver se tem alguma coisa para cá é porque tem que ver né porque vai que a gente desbloqueia um bagulhozinho na steam imagina pô ativamente na steam tá ligado é para isso que eu jogo esse jogo estou jogando tudo na steam brincadeira tá bom eu só vou avisando que eu não lembro de porra nenhuma não eu estou me lembrando de algumas coisas mas eu não sei se vai ser parecido tá ligado é isso que está me pegando peraí carregar o que ah eu posso voltar né eu posso salvar mas eu posso carregar aqui ó coisa do jogo né ai porra isso animal volta pro início né ah bicho eu vou eu cipar o jogo de luz acesa velho tá tá eu não sou idiota eu lembro disso eu lembro disso vai se fuder venha o meu quarto eu me lembro eu me lembro vai se fuder eu me lembro não eu me lembro daquela merda foi a primeira morte que eu caí no jogo cara eu não vou eu não vou cair de novo e aí decidi seguir você para me divertir um pouco a propósito de onde diabos você saiu na casa da tua então tá eu tenho isso aqui é uma tesoura imagino há uma tesoura na mesa não dá pra pegar né tá correntada a mesa tá trancado uma da velha empoeirada ok vamo ligar a luzinha vamo vamo ligar a luzinha do quarto vamo vamo que hoje eu tenho que dormir vamo 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 eu liguei dane-se ursos na cesta ursos na cesta tem um urso ali mas um relógio grande o tempo não para ah eu acho que eu lembro disso aqui isso aqui é pro final do jogo não diário da bruxa rsis vamo um filme eu tava doente ninguém brincava comigo minha mãe e meu pai não me amavam caralho blesse abre quando a casa voltar ao normal a isso aqui é pro final da tensionera tivemos Ok, tá, eu não sei o que fazer, não abre, ah, que legal, a porra dessa mesa não abre, que legal, tá, não tem nada falando nada, ok, agora a gente tá preso aqui, legal, peraí, são ursos, só tem um, tá ligado, será que eu acho que eu tinha que cortar a mãozinha dele, eu acho, só conectado a mesa, mas não tem nada falando nada aqui, uma parede branca comum, claro, ai, porra, nossa, nossa, vai se fuder, vai se fuder, desgraçado, tá, urso na cesta, eu faço o que com a cesta, enfio no rabo, o que é que eu faço, ah, tem um ursinho aqui, poxa, tem um ursinho, que fofo, ah, um presente caiu da pilha, espero que não seja nada demais, né, uns de pelúcia, coloca na cesta, né, seus membros não cabem no espaço, ah, eu vou ter que cortar um pedacinho dele, né, eu lembro de alguma coisa que aparecia, cara, é, cara, é, cara, eu vou ter que cortar o coitadinho, mano, nossa, você cortou os membros do urso, obteve um tronco de urso de pelúcia, ui, poxa, tá, de boa, de boa, jogo, ai, 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 colocou essa porra, dane-se, tá, alguma coisa, tipo, meu Deus, cara, ai, 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 Mano, o pior é que eu lembrava que isso acontecia. O problema é que o bagulho tá diferente, tá ligado? Tá pegando de uma forma, tá ligado? É estranho, bicho. Por quê? Acho que a porta aqui abriu. Ai, caralho. O que é isso? Há membros de uns pelos no chão. Vou pegar. A porta abriu. Opa, que belo jantar. Verifique se há veneno. Tá, como eu posso descobrir se há veneno no bagulho ou não, tá ligado? Uma boa pergunta. O cozinheiro está ocupado, dê uma mão. Não, muito obrigado. Não, eu não vou olhar agora. Eu conheço esse jogo. Uma sopa de coisa estranha numa tigela em forma de crânio. Não fazer nada. Deixa eu colocar... Dá pra colocar os... Não, não dá pra colocar os... Tá, vou olhar dentro aqui. Só fuligem. Obrigado. Ai, caralho. Eu esqueci que o cara é invisível, porra. Aqui... Aqui está trancada. Beleza. Bicho, eu estou com medo do caralho, vai. Vai tomando o cu, mano. O jogo não era tão assustador assim, era? Não era. Livro titulado Jantar Aristocrata. Vamos ler. Há muito tempo, pessoas de classe alta desfrutam o jantar com prataria. Utilizar talheres tão difíceis de limpar provava que eram ricos para contratar criadas. Além disso, utensílios de prata mudam de cor ao contato com veneno, tornando-os úteis. Ah, então eu preciso de alguma coisa de prata. Me trazer outros temperos. Interessante particular. Alguém invisível. Deixa ele na piradeira ali, cara. Deixa o cara lá. O cara está se divertindo. Não tinha uma porta aqui, mas beleza, tá ligado? A gente está... Estamos aceitando aí. Relaxa. Cara, tem que verificar se há veneno, só que eu preciso de alguma coisa. Tá, eu vou ter que realmente interagir com aquele arrombado, né? Tá. Oi, C. Ah, estou ocupado, estou ocupado. Eu não vou dar uma mão para ele, porque eu estou ligado que ele vai pegar minha mão, velho. Eu acho que eu sou besta. Membros de osso. Ah, obrigado. Eu precisava de uma mão. Ou duas. Deixa eu demonstrar minha gratidão. Ah, uma chave de prata. O que é que eu vou fazer com a chave de prata? Como ela é de prata, eu vou usar aqui. Colocar ela na sopa, colocar ela na tigela. Bater na tigela, no caso. Bater na tigela. Você ouviu o som agradável. Você ouviu o som agradável. Eu estou com medo, porque provavelmente vai acontecer alguma coisa. Tá, coloca ela na sopa. A chave ficou preta dentro da sopa. O senhor ouviu algo se destrancar. Ah, e a gente desbloqueou mais um caminho. Mas vamos deixar isso para o próximo episódio. Eu já enfartei demais nesse. Muito obrigado. Enfim, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Porque eu sou. Se gostaram, deixe o like. Porque não gostou. Compartilhe para mim. Posso gostar do meu conteúdo. E... Caralho. O jogo está melhor do que eu pensei. Tá ligado? O jogo está realmente, tipo, tudo... Dá para ver que ele foi redesenhado. Tá ligado? E como ele é da Steam, ele já vem traduzido. Não preciso baixar uma versão traduzida por aí. Tá ligado? E aí, eu vou depois pesquisar ativements no jogo. Para eu saber como é que eu pego os ativements. Mas enfim, muito obrigado. Até a próxima aí. Tchau. Tchau.